Então, o que nós vamos fazer agora? Depois de todas elas coladinhas, nós podemos tirar os pregadores. Deixar uns cinco minutinhos para falar, é o suficiente. Aí, ó, aqui soltou um pouquinho, vamos deixar essa aqui mais um pouquinho. A pontinha que a gente estava tecendo também, a gente vai colar ela aqui, ó. Também ela vai ficar coladinha, a gente vai fazer o possível para colar ela bem coladinha, de jeito que ela não vai aparecer a ponta. Vai parecer que ela faz parte do tecido. Então, é o seguinte, vamos deixar essa aqui mais um pouquinho para colar. Então, nós separamos as duas pontas. Vamos ver aqui. Essa ponta de cá, nós vamos emendar ela da altura que a gente quer. Então, vai ficar mais ou menos, mais ou menos assim, a altura que a gente quer para a cestinha. Vamos passar uma colinha aqui também. Deixar colar aqui um pouquinho. Já nessa outra aqui, como ela não vai dar, a gente vai ter que emendar um pedacinho. Então, nós vamos ver. Deixa eu ver. Acho que esse pedacinho aqui vai dar para emendar. O que nós vamos fazer? Nós vamos emendar o outro também, com um pedacinho aqui, para a gente emendar lá, para ficar certinho. O que nós precisamos? De fazer as duas alcinhas do mesmo tamanho. Então, elas vão ter que ficar do mesmo tamanho. Olha como que é bem facinho. Vamos colar aqui também. Olha como que está ficando bonitinho, gente. Olha que gracinho que está ficando. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar outro tubinho. Agora, nós vamos fazer a alcinha. Então, nós vamos juntar aqui bem juntadinho. Pega o tubinho aqui e começa a enrolar ele, fazendo a alça. Essa aqui é a mais simplesinha. A gente pode fazer de tracinha também. Está ensinando a mais simplesinha para o vídeo não ficar muito comprido, não ficar muito grande. Então, nós vamos enrolando bem bonitinho. Fazendo justinho assim para ficar bem bonitinho. Dá um acabamento bem legal. Aqui, ó. Nós vamos enrolando assim. Sempre enrolando. Eu estou ensinando esse de enrolar porque esse aqui é bem mais facinho. Ó. Bem mais fácil de enrolar. Fazer, né? Então, isso não tem mistério nenhum. É só enrolar. Terminou. Vamos descolar outro canudinho aqui. E nós vamos continuar enrolando. Olha como é que está ficando bonitinho, gente, nossa cestinha. Esse aqui é bem rápido. Esse aqui é... Rende bastante esse trabalhinho. Já podemos tirar porque agora nós já vamos enrolar, então não vai mais soltar. Se você quiser também passando uma colinha para poder ficar mais justinho, também pode, viu? Então, é isso aqui, ó. Vamos enrolando. Tempo todo, só isso, ó. Como é que está ficando. Então, vamos emendar mais um canudinho. Esse aqui tem que ser o mais largo. Esse aqui está muito fininho. Então, vamos pegar o mais larguinho. Vamos continuar nosso trabalho enrolando. Está enrolando até ao contrário? Não, está certo. Vamos enrolando bem certinho. Ó. Aqui é só enrolar. Depois eu vou ensinar também fazendo trancinha, porque fica bem bonitinho também. Pode dar mais uma voltinha para reforçar aqui embaixo. Então, gente, olha aí para vocês verem. Depois é só acertar, ó. Acertar a alça que fica muito bonitinho. Então, gente, como não acabou o tubinho, vamos passar uma colinha aqui. Vamos fazer um acabamento legal. Vou pegar mais cola aqui. Mais uma colinha. Nós vamos fazer um acabamento legal aqui. Eu gosto de pôr trancinha, mas como nós estamos fazendo o nosso primeiro vídeo, a gente continua, né, com o pregador. Os pregadores ajudam bastante. Nós vamos deixar aqui para colar. Então, você faz isso aqui por todo o vídeo. Ó, por todo o cestinho. Aqui não foi colado direito, então, vai ser colado agora. Então, aqui acabou o canudinho. Vamos pôr outro lugar. Vamos emendar aqui, ó. Continua colando. Continua colando. Esse é o modo mais simples que a gente está fazendo. Continua colando. Põe o pregador para reforçar. Fica até mais bonitinha a beiradinha, mas dá um acabamento melhor. Põe aqui outro pregador. Chegando, gente. Está acabando. Passa a colinha, como sempre. Põe o pregador. Aqui a colinha. E aqui acabou. Então, se acabou, vamos cortar, né? Cortamos. Passamos uma colinha aqui. Nós pegamos essa pontinha. E juntamos ela com o tecido. Vê que nem aparece lindo, ó. E vamos pôr para colar aqui de novo. Então, essa daqui é a nossa certinha. Podem ver que é feita igualzinha, no mesmo estilo. Está vendo? Então, agora é só deixar secar, pintar e pôr a florzinha que vocês quiserem aqui dentro. Quer ver só para a gente ter ideia de como vai ficar? Olha que graça. Linda demais. Linda demais. Então, secando aqui. É só vocês pôrem a florzinha do jeito que vocês quiserem. Então, essa é a cestinha que a gente aprendeu a fazer hoje. E que pode ser feita de vários tamanhos. Não é linda? Agora, vocês podem pintar e vienizar do jeito que vocês quiserem. Olha que linda que ficou. Boa noite para vocês. Deus continue abençoando vocês. E até a próxima. Viu que legal? Facinho, facinho. Deus abençoe vocês cada vez mais. Que vocês continuem aprendendo. E que podem aumentar a renda de vocês, né? E graças a Deus. O que Deus me deu de graça, eu também estou repassando para vocês. Amém? Deus abençoe. E graças a Deus.